Música O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em dois turnos o projeto de lei complementar de autoria do governo do estado que prevê reajuste salarial para as categorias pertencentes à área da segurança pública A proposta beneficia policiais civis, servidores do Instituto Geral de Perícias, policiais e bombeiros militares estabelecendo diferentes coeficientes de aumento O maior percentual, de 33%, está destinado à base das carreiras, como soldados, agentes policiais e auxiliares periciais Já o menor, de 21%, para quem está no topo das carreiras, como coronéis, delegados de polícia e peritos oficiais São importantes fontes da segurança pública que vinham com seu salário já muito defasado há alguns anos O governo fez um acordo em 2021 e 2020 com 17 entidades representativas desses segmentos para repor a inflação, que era de 21% No transitar do projeto, o governo decidiu aumentar para as categorias menores até 32% de aumento Em alguns casos até 33% e 21% para as categorias que tinham um salário melhor Durante a votação em plenário, os deputados Gessé Lopes, do PSL, Sargento Lima, do PL e Bruno Souza, do Partido Novo apresentaram um destaque para a retirada do parágrafo do projeto que trata do reajuste para os alunos do curso de formação de oficiais Mas o destaque acabou rejeitado, seguindo o encaminhamento do líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaefer, do PP Na ocasião, também foi analisado e rejeitado o recurso de autoria dos deputados Gessé Lopes e Bruno Souza que buscava alterar o modelo de reajuste salarial proposto no projeto original do governo Os deputados defendiam o aumento linear de R$ 2.138,00 para todos os níveis da categoria Mas o recurso foi derrotado e a proposta original do governo foi aprovada Infelizmente, a proposta de aumento linear não pôde ser aceita porque ela quebra essa isonomia que nós temos Temos equivalência entre as polícias de Santa Catarina e ela também no futuro será prejudicial Quando os policiais vierem a se aposentar Tira também a questão da meritocracia, do policial estar estudando para poder ir subindo de carreira dentro da corporação Por isso, a maioria dos deputados, a ampla maioria dos deputados decidiu aprovar a proposta original do governo Com a aprovação em dois turnos no plenário da Assembleia, o projeto de lei complementar segue agora para a sanção do governador do Estado A previsão é de que os reajustes sejam aplicados em duas etapas A primeira a partir de 1º de janeiro de 2022 e a segunda a partir de 1º de julho de 2022 Ao todo, deverão ser beneficiados mais de 30 mil servidores da segurança pública entre ativos, aposentados e da reserva A primeira a partir de 1º de julho de 2022 e a segunda a partir de 1º de julho de 2022